Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Fluminense nesse domingo e vamos trazer para vocês o provável time do Flamengo, pelo menos o que o Tite esboçou na atividade desse sábado. A gente vai contar para vocês, mas vamos contar também a estratégia do Fernando Diniz para tentar bater o Flamengo, estratégia essa que ele tentava manter a sete chaves, mas nós, eu no caso, Vene Casagrande, consegui descobrir, publiquei, inclusive outros colegas que acompanham o dia a dia do Fluminense também vieram a publicar depois, nos dando os devidos créditos como diz o jornalismo. A gente vai contar que história é essa, que estratégia é essa que o técnico Fernando Diniz queria esconder, mas não conseguiu para tentar vencer o Flamengo. Vamos falar também de um volante especulado no Flamengo que foi para o Cruzeiro, tem carga de ingressos vendidos para o Fluminense e Flamengo, novamente a torcida do Fluminense parece que não comprou o barulho não. Já já a gente vai falar tudo sobre esse clássico no vídeo de agora, mas antes quero falar para vocês sobre a KTO, Copa América rolando, Eurocopa rolando, hoje eu vi o jogo do Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção portuguesa, torci demais para o robozão, sou fã mesmo, declarado, fiz fézinha nele lá na KTO e você também pode fazer. É só clicar no link aqui embaixo que você vai direto para a página já com código promocional, nem o trabalho de escrever o código você vai ter, nada disso. Corre lá porque tem várias odds, ou odão, como a KTO está chamando, o patrão ficou maluco, aproveita porque eu tenho certeza que você vai gostar também, não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e assim você vai fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vindo. Vamos para as informações, antes de mais nada, eu esperei o jogo do Botafogo acabar, Botafogo acabou de perder para o Criciúma, ótima notícia para o Flamengo e para os demais clubes, para os demais times que estão brigando na parte de cima da tabela. O Flamengo continua líder, o Botafogo perdeu para o Criciúma de 2x1, perdeu também uma invencibilidade de 9 jogos, o Botafogo jogou muito mal, um time muito inoperante diante de um Criciúma, mesmo o Botafogo jogando fora de casa, foi uma atuação que me chamou a atenção de maneira extremamente negativa, o Botafogo vinha fazendo bons jogos, mas perdeu para o Criciúma, ótimo resultado para o Flamengo, que entra em campo com menos o rival na sua cola. Óbvio, tem o Palmeiras, tem outros clubes também, tem o Bahia, mas a derrota do Botafogo foi muito boa para o Flamengo. E um jogador que estava sendo especulado no Flamengo, eu avisei para vocês que não tinha nenhuma negociação em andamento com o Flamengo, o Wallace da Udinese, pelo menos nessa janela de transferência, o Flamengo em nenhum momento tentou a contratação desse jogador. Por que eu estou ressaltando isso? Primeiro que, quando o nome dele foi especulado novamente no Flamengo, eu falei no vídeo aqui, não tem nenhuma negociação em andamento. E aí, muita gente está dizendo que o Flamengo perdeu a briga com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fechou a contratação do volante junto ao Udinese por 6 milhões de euros, podendo chegar a 7, através de algumas metas ali estipuladas em contrato. O Cruzeiro vai pagar de maneira parcelada, ele vai assinar o contrato de 4 anos e meio. Outros clubes, de fato, tentaram a contratação, Corinthians, Parma, Besiktas da Turquia, mas o Flamengo em nenhum momento. Então, não tem essa história de que o Flamengo perdeu um jogador para o Cruzeiro. Na verdade, o Flamengo não tentou o Wallace nessa janela de transferência. Um nome que era muito especulado no Flamengo, sempre era, o Flamengo tentou o Wallace em algumas vezes. Algumas vezes, eu diria aí umas 3, 4 vezes, mas não conseguiu. Agora o Cruzeiro foi lá e pagou 6 milhões de euros ao Udinese. E outra informação envolvendo o Flamengo, vocês lembram do Fred Luz, que foi dirigente do Flamengo de 2014 a 2018? Ele começou trabalhando na área de marketing, depois acabou se tornando CEO nos tempos de Eduardo Bandeira de Mello. Foi peça importante nesse processo de reestruturação financeira lá no Flamengo. E o Corinthians fez proposta para contratá-lo para se tornar CEO lá do Corinthians. O Corinthians está preocupado com a situação financeira, vive uma crise danada, devendo a muita gente, correndo o risco de tomar transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna, na contratação do zagueiro Félix Torres. E agora que é o Fred Luz, um cara que fez um trabalho muito bom nos tempos de Flamengo. E aí o Corinthians está de olho nesse colaborador, nesse profissional, para se tornar CEO. Vamos falar agora do Fla-Flu desse domingo? Pois é, antes de mais nada, cerca de 53 mil ingressos vendidos para Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense. Jogo no Maracanã nesse domingo, 4 horas da tarde, não custa nada lembrar. Jogo do líder Flamengo contra o Lanterna Fluminense. Inclusive, Fluminense amanheceu hoje, uma crise danada. Torcedores foram à porta do CT, bateram nos carros, cobraram jogadores. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o carro do John Kennedy foi quebrado e o CT do Vasco, que é próximo. Torcedores do Fluminense confundiram alguns jogadores, achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco. Quebraram o carro do jogador do Vasco também. Uma confusão danada lá na Barra, é onde fica localizado o CT, tanto do Fluminense quanto do Vasco. Eles estão bem próximos. Um clima bem hostil, um clima bem pesado. Fernando Diniz balança e muito no cargo de treinador do Fluminense. Muita recisória é alta e 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado. Ou seja, novamente, a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados. Óbvio, é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento. O Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense, esse ano, tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense. E mais uma vez, o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, arrobaVineiCasagrande. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro. Diogo Barbosa na lateral esquerda, Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando. Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses quatro jogadores no meio de campo, e a dupla de ataque, John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer, e agora a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo? O Tite tem duas dúvidas, eu falo duas dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou o time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araúz, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos duas semanas longe dos gramados, podendo chegar a um mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Para esse jogo terá concentração, os jogadores vão se apresentar ao técnico Tite lá no Ninho do Urubu na noite desse sábado, treinaram pela manhã, foram liberados durante o dia e na noite do sábado eles se reapresentam, terá concentração, um jogo extremamente importante, vão dormir no Ninho do Urubu e no domingo, jogo normalmente, café da manhã, tudo certinho lá no Ninho do Urubu. A grande novidade do Flamengo na lista de relacionados será o atacante Carlinhos, que tem apenas 58 minutos disputados com a camisa do Flamengo, 45 minutos contra o Palmeiras, 13 minutos contra o Atlético Goianiense, teve alguns problemas pessoais, como infelizmente o falecimento da mãe dele, teve problemas físicos e agora depois de muito tempo ele volta à lista de relacionados, que dê tudo certo na vida do Carlinhos, um cara que eu já falei aqui milhões de vezes, tem uma história de vida linda, sensacional, mas eu creio que no Flamengo terá pouquíssimas oportunidades. Ó, vou lançar meu palpite aí para o jogo, acho que o Flamengo vence esse domingo, acho que a vitória do Flamengo inclusive vai fazer o técnico Fernando Diniz ser demitido, isso é opinião, não é informação, beleza? E qual a opinião de vocês? Tamo junto galera, beijão, forte abraço e até esse domingão com Fla-Flu ou Flu-Fla.